Vamos tentar determinar quanto é 8 mais 7. Imaginemos que tínhamos 8 tomates e adicionávamos 7 mirtilos. Com quantas peças de fruta ficaríamos? Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Ok, assume que já tenham tentado. Vamos debruçar-nos um pouco sobre isto. Vamos tentar resolver o exercício. Adicionando tomates até completar o primeiro conjunto de 10. Depois, veremos de quantos mais precisamos até adicionarmos um total de 7. Vamos lá ver. 1 tomate, 2 tomates, 3 tomates, 4 tomates, 5 tomates, 6 tomates, 7 e 8 tomates. A esses 8 tomates, vou adicionar 7 mirtilos. Ficamos com 1, 2. Vamos parar aqui, porque completámos um conjunto de 10. Ainda só adicionámos 2 mirtilos. Ainda temos de adicionar mais. Mas, ao adicionarmos esses 2 mirtilos, completámos um conjunto de 10. Já temos 10 peças de fruta. Como temos um conjunto de 10 aqui, temos um conjunto de 10, o número terá 2 dígitos. E o dígito da esquerda é 1, 1. Mas, ainda não acabámos. Só adicionámos 2 mirtilos. Agora, vamos adicionar um terceiro. 3 mirtilos, 4 mirtilos, 5 mirtilos, 6 mirtilos e 7 mirtilos. Então, temos um conjunto de 10. Depois de termos completado esse conjunto de 10, que está representado aqui, este conjunto terá 2 dígitos. E este é o dígito da esquerda, este 1. Uma vez que está na casa das dezenas, representa, literalmente, um conjunto de 10, que está aqui. E quantos temos mais? Temos mais 5 unidades. 5 unidades. Temos uma dezena e 5 unidades. Então, quanto é 8 mais 7? É 15. Só para recordarmos o que 15 representa, o 1 representa uma dezena. Vou escrever. Representa uma dezena. E o 5 representa 5 unidades. 5 unidades. Podemos ver isto ainda de outra forma. Uma dezena é o mesmo que 10 e 5 unidades. São o mesmo que 5. Então, 8 mais 7 é 15. Era esse o objetivo deste vídeo. Mas também temos de ter a noção do que representam estes números. 15 representa, literalmente, uma dezena mais 5 unidades. Ou 10 mais 5.